Música 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 Vamos chamar agora A nossa jogadora do póker Azul Luciane Pelo Fácil Na equipe Nossa Música Eu não perdi esse momento Só trouxerous Música 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 Não é nada, é 17, hein? Olha esse cara Luane Bonifácio, lembrando, né? Se está de capacete, quer dizer que as lutadoras são do Muay Thai Amador Juvenil Luane Bonifácio, de 17 anos, que representa o CT Elite Vendo para fazer mais uma luta Sara Aki Sara Aki, 16 anos, da Zangief Team de Predador MMA Vendo para fazer a luta de Muay Thai Amador Juvenil E até o próximo Agora tá ali né, a Sara aqui passando pelas últimas fecagens Antes de entrar no queijo Conferindo luva, cotoveleira, joelheira, caneleira, capacete Enfim, todos os aparelhos pra ver se estão certinho Se tá com protetor bocal E agora ela entra no queijo Janaína, como árvore central, mais uma vez As duas recebendo a instrução Da árvore central, nas últimas informações ali Pedindo pra escutarem e obedecerem Dando as últimas passagens nas regras principais Para não termos nenhum problema durante a luta Sequência de golpes agora da Luana Luana vem pra cima com bom volume de golpes Mas a Sara aqui deixa força máxima em cada golpe Luana que é bem maior que a Sara Usando envergadura, usando pra manter a distância Seja no soco, chega no chute Os golpes vêm entrando E sem tanta atividade da parte da Sara A Sara acabando engolindo os golpes ali Luana vem chutando bem Vem tocando muito Sequência de golpes Volume sensacional da Luana Bem, 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 bem Na sequência bem forte do golpes Vem chutando bastante do Renner Vem sendo bem ativo Vem segurando ali A luta na base do jab do direto Mantém vendo a distância Arroz com feijão bem feito O jab direto Os golpes tradicionais Os principais golpes Chutou bem agora A torcida foi Uma loucura aí com o chute da Luana A Sara aqui Tentando se encontrar na luta Partiu pra cima Empurrou um pouco a Luana Bom chute agora E vamos para os 10 segundos finais Vamos ver o que vai rolar Nesses últimos 10 segundos Bem movimentado Esse primeiro round Por parte da Luana Vem deixando os melhores golpes na mão Entrou em cheio Fio de primeiro round Luana Bonifácio E Sara aqui Os corners deram uma leve demorada Pra sair do queijo Mas faz parte do seu jeito Vamos para o segundo round Luana Bonifácio Contra Sara aqui Janaína autoriza O início do segundo round As duas Se cumprimentam Agora vem com tudo A Sara A Sara vem batindo pra cima Já deixou dois golpes Mas a Luana dá uma blitz Vem com a blitz da Luana A Luana vem soltando bons golpes Luana Chutando Deixando bons golpes ali Muitos golpes ali Pegaram na guarda Mas vem com cima do todo Uma pressão total A Luana vem com a blitz da Luana A Luana vem pra cima Com tudo Sensacional A Luana Aproveita agora o volume Mas quem está deixando o jab também É a Sara A Sara vem batindo pra cima Já deixou bons jab agora Vem pro clinch Vamos ver se vão conseguir usar Mas o clinch está bem travado Separa a árbitra central Janaína Arruma o capacete Da Sara E volta pro combate As duas vão pra cima com tudo Vem caminhando Bom chute da Sara A Luana Vem deixando bons jab direto Vem usando a envergadura Mas quem coloca a pressão agora É a Sara Que foi pra grade Segura um pouco na grade ali Na curta distância Bom tie tip Da Luana Vem agora Luana partindo pra cima Com jab direto Cruzado Chuta alto Luana deu um jab agora Que passou no meio da guarda Da Sara Já vamos encaminhando Para a reta Final de round Faltam menos aí De 30 segundos Pra isso encerrar o round As duas golpeando Bastante Frequência alta É golpe de lá e cá 10 segundos finais Sara Sara contra a Luana Luana contra a Sara Agora deixa a cotovelada ali A Sara A Luana Deve direto no final Em fim de segundo round Round bem parelho E vamos agora para o terceiro e último assalto Da luta E também terceiro e último assalto Das lutas de Muay Thai Depois teremos uma leve pausa De alguns minutinhos ali Para depois partirmos para o card De MMA Amador Que tem duas lutas Tem a luta do Alexandre da Silva Do Lucas Jorge E a do Arlen Silva Também contra o Edmar Junior E vamos para o terceiro round A Luana vem com tudo Já deixou golpes bem pesados ali Uma sequência de golpes Chuta agora na linha da cintura A Luana vem para o Ablitz Vem para o Ablitz Vem para o Abraça agora Abraçaram as duas atletas Bom jab por baixo das duas A Luana deu uma sentida agora Quem vem para cima foi a Sara aqui Vem numa sequência da Sara A Sara veio para cima de tudo A Luana vem para cima com tudo Deixa dois jabs no rosto Agora leva direto Vem cruzando Sensacional Que sequência maravilhosa Da Luana A Luana vem chutando bastante agora Bom jab da Luana Boa de fácil O capacete da Sara aqui Está balançando bastante Está prejudicando ela um pouco Durante a luta Ela perde um pouco da concentração Mas Luana passa para cima Não perdoa Chuta em cima Chuta embaixo Chutando todos os golpes Mas parece que a mão pesada mesmo Da Sara aqui Que solta poucos golpes Já dá uma cambaleada ali Na Luana Mas a Luana mantém um alto volume de golpe É tudo coberlado É suco ajoelhado Bem com tudo Vamos encaminhando para a reta final Já vai se encerrando o terceiro round Falta um pouco menos aí De 20 segundos de luta E vem a blitz das duas ali Golpe lá e cá Vai acabar 10 segundos finais Vai acabar o terceiro round Vai acabar a luta Sara aqui Luana Bonifácio Vamos para o cliente Vamos para o abraço Fim de luta Fim de terceiro round Agora é com juízes Para a decisão Dos árbitros laterais Vamos ver Quem é a equipe Fight Run Viu Quem pontuou o que E agora O que nos resta É esperar E para você não perder nada Ficar por dentro de tudo O que acontece Nesse grande evento Do Save de MMA Você tem que seguir As redes sociais dele Para ficar por dentro de tudo Acompanhar Tudo que vai rolar Todos os detalhes Das lutas que teremos ainda E também E também Para ficar sabendo De quando teremos mais eventos Quais eventos que vão rolar ainda Desse grande evento O evento mais selvagem do Brasil Save de MMA Agora vamos para o anúncio oficial Com o nosso Análcer Direto Lá do queijo Pessoal Pessoal Salve de bola Para as meninas Para a sala de bola Pessoal E a torcedora Por decisão Unânime E a torcedora Azir Luíne Bonifácio Luíne Bonifácio Vence a luta Por decisão Unânime Dos juízes Contra Sara Aqui Vence a luta